Bom, quando a gente consegue chegar aqui na quinta etapa da Jornada da Heroína, que se chama Despertando para os Sentimentos de Aridez Espiritual, o que acontece aqui de mais importante, eu acho, nessa etapa da jornada, é que a gente percebe que pode dizer não para todas essas coisas que estão sendo impostas e, ao mesmo tempo, dizer sim para nós mesmas. E aí a gente começa a andar no contrafluxo. Andar no contrafluxo não é fácil, ninguém disse que seria. Se dá conta de que nós somos filhas do patriarcado, porque somos todas, é uma coisa muito importante nesse momento, porque a gente só vai conseguir reverter esse quadro ou transformar essa visão que é equivocada se a gente puder criar uma nova visão, que até então não existe. Ela começou a ser vislumbrada, mas ainda não existe. As nossas referências de mulher, as nossas referências de feminino, elas são muito poucas, não porque elas não existiram antes, mas porque elas não foram documentadas. A gente não tem histórias escritas por mulheres, agora que a gente está começando a fazer esse movimento. Essa quinta etapa da jornada, ela é fundamental, porque é quando a gente se dá conta de que a gente precisa fazer um caminho diferente. E o caminho para a mulher, a partir de agora, que vai ser a próxima etapa, é um caminho de iniciação. E é uma iniciação em que a gente vai ter que ir em busca desse feminino do qual a gente se separou lá atrás, e que a gente não sabe como lidar, não sabe nem direito exatamente como é. E aí é que eu fico cada vez mais emocionada com esse processo, porque o que me fez me tornar psicóloga foi o amor pelos ritos, os ritos de passagem, os ritos de iniciação. Então, estudar uma jornada em que um dos fundamentos da jornada é um rito de passagem, uma iniciação, é juntar a fome com a vontade de comer. O que eu posso dizer é, por favor, volte para o próximo vídeo, porque a partir de agora, a gente entra num processo de real transformação, mudança interna, que aí a gente sai dessa fase, entra na iniciação, para a gente poder fazer, então, a volta. E aí a volta é a mudança da cultura, da sociedade, a mudança completa de tudo que acontece à nossa volta. Uma mudança que começa internamente e que vai ter um impacto em toda a cultura e a sociedade. Tem coisa mais linda do que isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto